Você que deseja fazer um curso de curta duração, entender um pouco algumas tecnologias de Big Data, Inteligência Artificial, esse é o curso ideal para você. Vou apresentar o que é Hadoop, Spark, Python, algumas aulas de BI, cesto de compras, SMA, TextMiner, o que é Machine Learning, como rodar alguns modelinhos de Machine Learning. Neste curso eu terei a oportunidade com poucas aulas, a carga é muito pequena, mas você vai saber exatamente qual é o objetivo de cada tecnologia, para que ela serve, quando eu devo usar uma, quando devo usar outra, de tal sorte que quando você tiver que participar de uma reunião com alta direção, com gestores, com cientista de dados, você saberá o que eles estão falando, você vai entender exatamente o que eles estão falando e o que eles querem dizer e poderá ajudar em grandes sugestões para os projetos de Big Data e Inteligência Artificial para a sua empresa. Se você quiser mais detalhes sobre este curso, agende um bate-papo conosco que vamos apresentar a grade completa. Mas uma coisa é certa, não fique aí parado. Vem para a FIA!